Fala molecada, geração gamer na parada, começando mais um vídeo aqui do Gerinha Júnior, o segundo episódio dessa série que promete passar dos 132 que o pai dele teve cara, só depende do apoio de vocês, porque o Gerinha ó, tá até meditando mano, ele tá focado, ele quer crescer o overall, ele quer subir muito e quer se tornar o melhor goleiro do planeta E quem sabe receber até a bola de ouro e vencer a copa do mundo que o pai nunca conquistou Seguimos firmes e fortes aqui no nosso treinamento e vocês comentaram demais pra gente escolher a primeira habilidade especial E de todas elas a que a gente vai escolher agora, a mais pedida de todas é pegador de pênaltis Caso a gente chegue em uma copa do Brasil novamente o ano que vem, ele vai ser perito nesse assunto, assim como o pai foi e foi muito Só que o lado negativo de tudo é que a gente tem que tirar pontos das nossas habilidades aqui nos treinamentos E vamos tirar dessa seguinte forma, força a gente não precisa ter muito, vamos deixar 5 pra velocidade, o restante daquele jeito E colocamos 6 pontos pra treinar pegador de pênalti e adquirir essa habilidade em 100 dias Começamos com 71 de overall e o Gerinha Júnior já nos treinamentos adquiriu 72 Ele tá querendo voar e vamos ver se ele voa no episódio de hoje Time já entrando a campo, o apoio da torcida segue firme e forte e eles não nos abandonam Pra ser bem sincero com vocês, vai ser duro demais conseguir o acesso aqui com o Criciúma Mas com certeza vai nos servir de um grande aprendizado Fortalece a massa, detona aí no like, bora bater 2 mil likes novamente pra garantir os próximos episódios E a gente fechar de vez nessa série do início ao fim E se é novo ativa o sininho também e se inscreve é claro pra gente chegar rápido, rapidinho aos 300 mil inscritos E me sigam lá no Instagram também, bora trocar uma ideia E o Geração Gamer 2, canal secundário, tá na descrição Tô gostando do início do nosso time hein Já procurando o ataque, tentou duas bolas aí E nessa segunda teve a finalização travada pelo camisa 27 da Chape Inversão pro Mike, dominou nosso zagueiro chegantes Aí bola no Gerinha na fogueira Não pode dar mole, eu comi mosca ali e esperei alguém se posicionar Vê-se uma de novo no ataque na bola de tabela O giro do Thiago Marques, o nosso artilheiro Ele é bom de bola Chapecoense no ataque, bola com o René Júnior Ele traz pro meio, faz a primeira finta Tentou enfiada de bola pro Ravanelli Zagueiro cortou mal, mas o juizão nos ajuda E dá uma falta de ataque Lançamento é bola perigosa Corta o zagueirão do Criciúma O time parece estar bem mais focado do que no primeiro episódio aí na parte defensiva Ravanelli solta a bomba Gerinha Júnior em dois tempos Defende Jamanda Primeiro tempo acaba O Triciúma jogou bem mais O time tá de parabéns, tá atacando, tá buscando quase o primeiro gol E o Mike ganhou, saiu de frente com o Gerinha Bateu deslocando no canto É gol da Chapecoense Mike, camisa 17 A gente não merecia estar perdendo esse jogo O time tá jogando muito melhor Aí na falha do nosso zagueiro 24 O Gerinha tá indo, mano A gente tá tendo o reflexo certo Eu tô conseguindo pular ali Só que ele ainda não estica o braço Eu acho que é questão de overall A Konami não deixa o cara simplesmente esticar o braço Pra fazer a defesa Faltam 3 minutos pro fim A gente tem escanteio Não temos mais o que perder Gerinha vai pro ataque, hein? Vamos ver se a gente chega a tempo O zagueirão tirou Vai Gerinha, briga ali, mano É do Triciúma Pede essa bola No Gerinha Olhou, bateu de canhota Bola pra fora Olha o Gerinha Júnior Seguindo os passos do pai Ele aparece Ele é canhoto Puxou pra canhotinha Soltou a bomba Ela passa à direita Do goleiro da Chape Estádio dos Aplitos É o segundo jogo do episódio De hoje Como eu disse, mano A gente não merecia perder aquele Mas é vida que segue Bora no foco O Náutico com certeza Vai vir muito pro ataque Se a gente tiver jogadores Velozes pelas beiradas Podemos aproveitar O contra-ataque E é isso que a gente espera Bola tá rolando Estádio lindo Dos aflitos E chega aí o Náutico Na primeira batida Em cima da defesa O Kiesa Doidão Que só meteu o voleio Tentou mandar por cima De Javan Com o Tássio Fez o Giru Bateu O Gerinha Júnior Vai que é tuar Meu garoto Tá começando A ter confiança Timbu de novo Bola pro Tássio Mas Jean Carlos O Kiesa Correu pra área Tá pedindo Essa bola por cima Jean Carlos Tenta encarar Levantou pra ele Gosta de meter Uma meia bicicleta O Kiesa Jean Carlos Soltou ela no Tássio Bateu de primeira Voltou com o Dijavan Esticou no Leandro Carvalho Puxou cruzamento Travado antes Tem escanteio Pro Timbu Aí vai todo mundo Pra área Gerinha Júnior Essa pequena área Nossa Daqui a gente pega Jean Carlos Puxou cruzamento Bola aberta Vai sobrando Leandro Carvalho Briga O nosso zagueirão Faz o corte Juizão não deu Um segundo de acréscimo Empatamos aqui Mano Nos aflitos Excelente resultado Gera não foi vazado É o primeiro empate Do time Que acaba De chegar aí A zona do rebaixamento Mesmo empatando A gente caiu Na última Seguimos firme e fortes Pontuação média Do Gerinha Deu uma melhorada E o jogo é contra o Brusque Apesar de tudo Olha só A gente ainda não permanece 100% titular O Gerinha Tá fora Dessa partida Bora ver Criciúma em casa Tomou 3 Do Brusque Mano do céu A gente vai penar Nessa série B Gerinha fora Da escalação De novo Será que é uma lesão Cara Não Simplesmente O treinador Não quer colocar ele Jogo contra o Sport Recife Na ilha do Retiro Vencemos Por 1x0 Boa Pra sair da zona Do rebaixamento Ficar uma posição Fora Gerinha no banco Aí contra o Operário Aí não adianta né Goleiro no banco Não joga 2x2 Foi o placar Mais um empate E nós voltamos A zona No banco Também contra o Sampaio O time perdeu De novo Vida dura Segue na zona Enfim De volta ao time Jogo contra o Ituano De baixo de chuva Primeira partida Do Gerinha Com gramado Encharcado E chuva Caindo no lombo Será que ele vai se dar bem? Bola fica igual sabão Nessas condições E já tem a pancada De longe Gerinha Júnior Sensacional Essa jogada Merece replay A primeira super defesa Do episódio de hoje Saltou lá no canto Outra jogada Aí vem o Ituano O passe no Hugo Cabral Bateu Gerinha Tava nela Bola bateu No zagueirão Voltou o lance Aí o Criciúma Tenta E o árbitro Dá falta A favor do Ituano Jogadores do Criciúma Não se conformam O Tissumita O Camisa 9 Xinga até o árbitro Se possível Mas não quis tomar cartão Deixou pra lá Olha só a jogada Aonde foi falta É, foi falta Realmente foi falta É uma bola dificílima Mário Sérgio Nela Pereba Gerinha Que pereba Mano Tá doido E sobrou Deu de presente Gerinha Júnior Que partida Ele vem fazendo Bola recuada Na fogueira É balão Pra frente Tem que dar moral Que defesa Ele é igual O Ayrton Senna Na chuva É um terror Segue o time De Itu Atacando o time De Santa Catarina De Criciúma Vamos lá Vem bola Por cima Que isso Papai Eita Mano Apareceu um zagueiro Pra tirar essa bola Mário Sérgio Vem No escanteio Bola Subiu Segundo Pau Getúlio Ramos Júnior Será que esse É o nome dele Gerinha É o apelido Hugo Cabral Que finta Que toque Vai pintar Gerinha Ali no lance Tira a bola Daí Mano Tu tá maluco Recua uma bola Pro Gerinha Nessa fogueira Que tá igual De São João Mano Tá assando tudo Vem bola de novo O Ituano Não para de atacar O Gerinha Não para de fazer Defesaças Gabriel Barros Ah ele vem de frente Deu um toque No Natan Volta com Correia Criciúma Deu uma cansada O Ituano Segue a pressão Segunda etapa Agora sim O treinador Fez algumas mudanças Colocou o Thiago Marques Ele deu início A jogada Recebeu na sobra E quase Quase Tá um jogão Mano Tá um jogaço De bola Aí Gabriel Barros Vai encarar Não encara Volta com Mário Sérgio É pressão Do Ituano Criciúma teve a bola Aí do segundo tempo Vem bola Xavier Correia Eles tocam Eles tentam Tá difícil Agora a gente encaixou A marcação Encaixamos a defesa Luizinho Pega de frente Aí o toque No Luiz Paulo Protegeu Criciúma Tenta ali Cercar de qualquer maneira Com sua defesa Swellington Aí pro Luizinho Bateu de longe Encaixa Essa bola Cheia de sabão Meu goleirão Bate lá pra frente Vai acabando o jogo Um empate importantíssimo Mas desce o Ituano de novo Não dá nem pra respirar Cara Mais uma jogada A gente pega Volta aqui com Gerinha Bora Gerinha Vamos sair com qualidade Mano Abre esse jogo Boa bola Quem sabe Dá pra gente ir pro ataque Vamos ver se vai ter acréscimo Bola lançada No Thiago Marques Quase ele chega Vai acabar a partida Não tem acréscimo Excelente resultado Um ponto Pode dar ele Pra conta aí Do Gerinha Júnior O cara ficou de fora Opa Ô meu Deus do céu Climão fechou Hein Gerinha jogou demais Cara Depois de voltar A ser titular do time Ficamos fora Alguns jogos Ele pegou E pegou muito E foi eleito Pela primeira vez O melhor jogador Da partida O craque Da partida Nota 7,5 Esse é o início Mano Esse é o início Décima primeira rodada Seguimos a zona Mas confiantes Em sair Imagens aéreas É mais um jogão Que temos pela frente Encarando aqui O time Da Tombense Time de Minas Gerais Mas a torcida Do Criciúma Viajou longe Pra apoiar o time Pode ser o início De uma boa arrancada A gente tem futebol Pra vencer Sim senhor E a bola Tá rolando Thiago Marques Sempre ele O homem perigoso Do Criciúma Iniciou a jogada Correu pra área E quase Quase Marca de cabeça Ele quer fazer o gol Mano Ele tá doidinho Pra abrir esse placar Thiago Marques Novamente Onde ela passou E molecada Uma hora Essa bola Tem que entrar Uma hora O Thiago Marques Tem que fazer o gol Jogada pra ele De novo Dominou Bateu Tá dentro Criciúma Atropelando A Tombense Nesse primeiro tempo E fim de papo Molequeada Não teve nada No segundo tempo Thiago Marques Fez o dele O time parou De atacar O nosso treinador Meteu uma retranca A Tombense Não teve qualidade Pra buscar o gol Do empate Mais um jogo Sem levar gols Dessa vez A bola nem chegou Pra gente E mesmo com a vitória O time tá na zona ainda Serinha acenando Pra torcida O apoio é muito fundamental Mais um jogo Agora contra o Londrina E ele vem Pro jogo Terceira partida Na sequência E temos Uma falta Muito boa Mas muito boa mesmo O objetivo Desse nosso goleiraço É um dia se tornar Um Rogério Sene Cobrador de faltas Mas é claro Que no início A gente tá longe De ter habilidade Pra isso Temos que treinar Passes Chutes E tudo mais Mas vamos ver Essa cobrança Tá o Thiago Marques Ali Não foi ele Quem bateu Tá dentro É gol do Criciúma É gol de Renan Bressan Cobrança de falta Fabulosa Atirando do goleiro Com muita curva A conta de passar Por cima da barreira Tinha ali mano Dois jogadores baixinhos Passou mais no ombro Dos caras Do que por cima mesmo E a gente tá na frente Aí o juizão gosta de emoção Se ele deu uma falta Pra eles Agora Aliás Deu uma pra gente Agora dá pra eles GG Bateu Getúlio Cara bugou Véi Bugou A gente defendeu Ele ficou agarrado Na rede Gerinha Júnior Ou Getúlio Júnior Ainda não sabemos Esse nome Londrina saiu de frente Dois Três zagueiros Ali do Londrina Do Criciúma Bola pro Gerinha A gente não dá balão Mano A gente sai com qualidade E dominou Aí o Pirambu Bateu no Pela Trave E ela bate Nas mãos Do Geron Nas costas Quase Quase Nos mata Quase A gente faz o primeiro gol Contra da carreira Um chute muito no canto Olha só O Gerinha pulou Ela bateu no braço dele E vai pra linha de fundo Escanteio De falta Pode ser o segundo gol Do Criciúma Levantamento Na área A gente está induzindo o time A dar o chute Lembrando que Pra quem não está ligado O goleiro No rumo de goleiro A gente consegue induzir os caras A darem lançamento Passe Chutes E tudo mais Só não Controlamos eles E vem aí O Londrina Tentando o último ataque Talvez Da partida É bola Esticada Pro GG Olhou na área Cruzamento Nosso camisa 1 Que não é goleiro É zagueiro Tirou de cabeça Várias alterações aí Pra ganhar tempo Inclusive o Thiago Marques Tá saindo Mas o Londrina Tá no ataque Pra tentar essa bola Pedro Cacho Segue 1 a 0 A gente tá conseguindo Um excelente resultado Bola pro Mossoró GG Voltou Ainda Nossa Passe lá longe Quase toma Vamos 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 time Dá o bote São dois minutos de acréscimo Bola no Córdoba Ele esticou Cruzamento Gerinha A bola voltou Ainda com Londrina Mossoró Prepara Não bate Tentou Lançamento Defesa Rasga E fim de jogo Deu Criciúma O Tigre Vence a segunda Na sequência E provavelmente A gente saiu Da zona Do rebaixamento Gerinha consegue Mais uma boa nota Ali Não tomando gol 13 rodadas Se foram E a gente conseguiu Sim mano 16ª colocação Por enquanto Rebaixados A Série C Náutico Esporte Sampaio E o Londrina Que é o Lanterninha E olha lá em cima CRB Guarani Grêmio Novo Horizontino E CSA Estão subindo Para a Série A Do Brasileiro Gerinha mantém 72 de over A gente está muito Próximo Dos 73 Vamos seguindo Trabalhando Forte e firme Forte e firme Ou firme e forte Né mano Como queira Temos jogo agora Contra o CSA Depois vai abrir a janela Vamos pedir uma numeração E eu quero que vocês Comentem ela Ou a gente pede A 1 Para tirar aquele zagueiro Que está com ela Ou a gente pede Uma outra numeração Mas não é certo Se a gente vai ganhar Esse número ou não Já que estamos Bem novinhos No time do Criciúma Gerinha Júnior Vai ficando por aqui De olho No primeiro patrocínio De Luvas e Chuteiras Mas ainda é muito cedo Para isso mano Tamo junto E até a próxima